Olá pessoal, meu nome é Ouvira Cozulino, eu sou nutricionista, formada pela UFRJ há mais de 30 anos. Durante essa minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei em restaurantes, sempre trabalhei com alimentação coletiva e ultimamente tenho atuado na área de consultoria. Há dois anos eu senti a necessidade de procurar conhecimento, me aperfeiçoar um pouco na área de fitoterapia contemporânea. Fiquei um pouco apreensiva no saber se eu ia conseguir acompanhar, optei pelo curso da NutriNews, sobre a coordenação da professora e nutricionista Angélica Fiuti, e foi muito bom o curso, superou as minhas expectativas. Não posso deixar aqui de mencionar o conteúdo que os professores passaram, os exercícios que nós fizemos dentro de sala de aula, que alinhavam a teoria à prática. Saio agora, em dezembro, termino o curso e me sinto capacitada em condições de atender pacientes e fazer a fitoterapia na prática. Foi muito bom ter feito esse curso, eu recomendo a vocês.